O crime foi no interior de Bom Jesus do Sul na manhã do domingo. Paulino Pereira dos Santos, panassolo, de 82 anos, havia ido ao culto na igreja da comunidade e ao retornar para casa teve um desentendimento com o filho José Lima dos Santos, de 56 anos. O filho usou essa faca para atacar o pai, que foi ferido no peito e morreu na hora. Logo depois, José fugiu usando o carro do pai. Após cerca de 15 minutos, ele perdeu o controle da direção na BR-163 e bateu de frente nesse caminhão. O motorista do caminhão sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao hospital. Já José Lima dos Santos, que teria matado o pai, não resistiu e morreu no local. Os corpos de José e de Paulino foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.